Fala rapaziada do meu canal, olha nós aqui de novo Um cara de chuveiro ali, eu to sem capa, mas danada não É isso ai rapaziada, hoje eu venho trazendo mais novidades Hoje eu quero falar de uma moto ai que é paixão nacional essa moto Essa moto é uma moto que já lançou já com essa que eu to falando Duas versões atualizadíssimas né Porque essa moto a terceira versão anterior dela foi lançada em 2008 Mas até hoje tem gente que gosta dessa moto, compra essa moto usada Quem tem essa moto não vende E essa moto pelo sucesso que ela fez E pela CB300 né, que deu muito problema no motor, não deu muito certo A Honda lançou essa moto que é a CB Twister 250 Lançou em 2016 E a 2017 já foi lançada A 2017 já foi lançada Sem muitas novidades né Sem muitas novidades mas Novinha Né, alguns grafismos diferentes Eu particularmente Adoro a Antwist, a Antwist é muito massa Antwist é show de bola Então Eles vão fazer esse vídeo aqui para trazer especificações Sobre a Twister Ó o Manelli O carro atrás do Manelli O Manelli não sai da frente ó Olha só que bicho burro Ó a merda Ó a merda Sai da frente Zeruela Tu não tem carteira não porra Ó lá, vou arrochar aqui para chegar perto dele Ele não sai Bom, vamos às especificações da moto né É Tava ali pensando naquele Manelli Que bicho burro O cara O cara idiota véi Não, sem comentários Vamos esquecer isso É Falando da nova CB Twist 2017 É Ela vem Ela não teve muitas mudanças né A não ser os grafismos e algumas coisinhas Três versões de cores como a anterior Preto, vermelho e branco Nas cores preto e vermelho Ela vem com a traseira em branco Na versão branca ela vem com a traseira vermelha Nessa versão o guidon será mais alto e mais alongado que o anterior O motor é o mesmo De monocilindro, quatro tempos, 249 cilindradas Que gera uma potência máxima de 22,4 cavalos e torco de 2,4 KGFM Se comparado com a 2016 a 2017 Não há muitas mudanças na estrutura nem na física A não ser grafismo né E o guidon como eu já falei Preço Versão Sturnished Versão Sturnished Versão Sturnished 13.800 Versão Sturnished Versão Sturnished Versão com ABS 15.330 Né Em torno aí de 500 reais De diferença Né Se comparando com a versão anterior Essa versão Veio mais cara 500 reais Bom O que eu tenho a dizer é o seguinte Cara O que eu acho De opinião própria É que Essas motos novas Tá certo que as coisas vão aumentando Só que eles estão aumentando um absurdo Eles estão aumentando muito mesmo Cara Eu acho que É um exagero O preço que estão cobrando Nessas motos atualmente Vamos fazer um comparativo aqui Com Com a FAM 125 Que em 2013 Custava 5.200 Hoje você não compra Uma FAM por menos de 7.800 Mais ou menos é isso O preço De uma FAM 125 A moto mais simples Isso é só um comparativo As outras motos também Dispararam Né O preço Em plena Crise dessa No qual as pessoas Né O dinheiro sumiu Aí que Colocaram pra lascar mesmo O preço das motos Como o preço de carro também Mas Em especial O moto O exagero Foi demais O preço que você Vamos supor Pagaria hoje A vista Numa moto Vamos colocar aí Uma moto 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 125 O preço que você pagaria hoje Numa moto 125 A vista É o preço Que você O preço que você pagaria Há Há dois anos atrás Nessa moto Financiada Em 36 vezes Né Com juros Era o preço Era o preço que você pagaria Em 36 vezes Com juros Hoje você está pagando A vista E se você Hoje Você for financiar Uma moto que custa De 7 a 8 mil A vista Se você for financiar Ela vai sair A 14 mil A 13 No mínimo 12 mil Ela vai sair Pra você Então Eu acho Que crise Não é A desculpa Mais Né Aceitável Pra subir O preço Das motos Dessa maneira Não tem condições É meu amigo Eu não vou sair Daqui Não Mas é isso Aí Cada um Né Cada um Ô meu amigo Presta atenção O cara Passou A milhão Aqui Na minha direita Aqui Na minha Fazenda Mudando de faixa De 7 e tudo O cara Passou a milhão Aqui Caramba Mas é isso aí Galera Bom Esse foi Meu ponto de vista Como eu havia Falado Antes Não é motivo De crise Nenhum As concessionárias Honda Yamaha É As concessionárias Brasileiras Fazer um negócio Desse Aumentar ao extremo O preço Das motocicletas Eu como sou um cara Apaixonado Por motocicletas Eu acho que está Muito caro Porque Eu pretendi mudar De moto A curto prazo Mas eu acho Que eu vou estender Um pouco Esse prazo Porque as coisas Não estão muito Favoráveis E ainda mais Com esses preços Absurdo Que estão As motocicletas Você pagar 15 mil Numa moto 250 cilindrada 15 mil Você compra um carro Um carro Seminovo Um carro usado Um carro Vou dar exemplo Aqui Um Um Volkswagen Gol Você compra um Gol Que é um carro Mais popular Do Brasil É o Gol Você compra um Gol Aí no ano De 2007 2008 Você paga Um Gol Você paga 15 mil Num Gol Completinho Quatro portas Tudo bonitinho Entendeu Mas pra quem gosta De moto É uma boa pegada Eu particularmente Eu acho caro Mas se eu tiver Com a grana Eu não penso Duas vezes Em comprar A CB Twist Tá show de bola Tanto a CB Twist Como a A XRE 190 Né Como a A CG Titan 160 Essas motos Dão show A Honda Agora inovou A Honda Tá espetacular As motos Da Honda Estão Show de bola Com esses Novos designs Novos designs Novas tecnologias De freios E etc E é isso aí E esse foi o vídeo de hoje Galera Fiquem atentos Que sempre terá Vídeo aqui Pra gente trocar uma ideia Valeu Muito obrigado Deixe seu like Se inscreva no meu canal Valeu Fui Tchau Tchau Tchau